Bom dia irmãos, vamos abrir em João, Evangelho de João no capítulo 16, a partir do versículo 12 Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora Quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir Esse versículo 13, de certa forma, creio que toca nos pontos que precisamos ver hoje de manhã Quando se refere ao Espírito Santo e diz que ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido Podemos imaginar isso como cobrindo o conjunto das epístolas E depois o versículo termina dizendo e anunciará as coisas que hão de vir Essa parte parece-me que toca no livro de Apocalipse Então essas são as duas sessões que nos faltam cobrir aqui nesta manhã Ontem passamos rapidamente pelo livro de Atos Vimos que o livro de Atos, ele descreve a maneira, o contexto No qual o Senhor foi amadurecendo nos discípulos, nos apóstolos, na igreja A doutrina que aparece nas epístolas Em Atos o que vemos é a expansão do Evangelho Cristo pregado para as nações Mas nós não vemos Cristo pregado para a igreja No livro de Atos Possivelmente os únicos dois trechos do livro de Atos Dirigidos especificamente à igreja Ocorre em Atos capítulo 15, aquele concílio de Jerusalém Aquela palavra, aquela decisão tomada era para a igreja E depois possivelmente no capítulo 20 Quando Paulo de Mileto manda chamar os presbíteros de Éfeso E ele fala com eles É uma palavra de ânimo, de exortação, de advertência Então era para a igreja A menos disso Praticamente todos os discursos que encontramos no livro de Atos São para as nações, para os gentios Para pessoas que precisavam se converter Então é natural que a gente pergunte Então, onde é que aparece Cristo para a igreja E esse é o ensino que temos nas epístolas Então encontramos esse conjunto de epístolas Começando em Romanos Terminando em Judas Logo antes de Apocalipse Nessa posição do Novo Testamento Depois de João E depois do livro de Atos Precisamos primeiro conhecer A pessoa do Senhor Ele nas suas palavras, nas suas obras Na sua pessoa, nas suas características Na sua forma de agir, de falar Isso vemos nos Evangelhos Também precisamos entender a maneira pela qual O Senhor conduz aqueles que são seus O seu mover O aspecto prático da vida cristã Isso no livro de Atos Antes de podermos tocar Na doutrina que aparece Nas epístolas Se na nossa vida a gente tentar Algum caminho diferente Nós teremos dificuldades Se procurarmos começar com as doutrinas Antes de conhecermos o Senhor O Seu falar, o Seu doce falar A maneira pela qual Ele age Nós provavelmente Teremos dificuldades sérias Então A própria estrutura do Novo Testamento Conforme Ele foi composto e disposto Diante de nós Ele é esse lembrete De que precisamos sempre começar Na pessoa do Senhor Olhando a Ele Depois observando como é que Ele age Como é que Ele se move E então sim Chegar As epístolas Antes de efetivamente Tocarmos nisso Vamos fazer uma menção Em João capítulo 10 Se os irmãos voltarem Algumas páginas João capítulo 10 Os primeiros versículos Desse capítulo São muito impressionantes E eles têm uma mensagem Importantíssima Para nós João capítulo 10 A partir do versículo 1 Diz Em verdade Em verdade Vos digo O que não entra pela porta No aprisco das ovelhas Mas sobe por outra parte Esse É ladrão e salteador Aquele porém Que entra pela porta Esse é o pastor Das ovelhas Para este O porteiro abre As ovelhas Ouvem A sua voz Ele chama pelo nome As suas próprias ovelhas E as conduz Para fora Depois de fazer sair Todas as que lhe pertencem Vai adiante delas E elas o seguem Porque lhe reconhecem A voz Mas de modo nenhum Seguirão o estranho Antes fugirão dele Porque não conhecem A voz Dos estranhos O que impressiona Nesse texto É que quando o Senhor Faz menção As suas ovelhas E diz que eles Lhe conhecem E reconhecem A voz Ele não disse que As ovelhas Nós por exemplo Entendemos O que ele diz Não foi isso que ele disse Ele não disse Ah, reconhecem O meu discurso Reconhecem A precisão Da minha teologia Dos meus conceitos Reconhecem A precisão Da doutrina Ele não disse Nada disso Ele disse Reconhecem A minha voz Aqui parece que A ênfase Está muito mais No timbre Se é que a gente Pode dizer assim Da voz O Senhor Do que propriamente No conteúdo Um outro irmão Nos lembrava Da questão Das moscas Como é verdade Certamente Os irmãos já Tiveram a experiência De ouvir algo E que numa análise Fria Do conteúdo Parece que está Tudo certo Você não consegue Imediatamente Detectar Algum Erro conceitual Contudo Você não Reconheceu A voz Do Senhor Você não Disse Erro Senhor Tem algo Esquisito Tem alguma Mosca por aí Tem algo Que não é a pessoa Do Senhor Ainda que você Não consiga Dizer Ah Esse conceito Está errado Esta conclusão Está incorreta Irmãos É claro O Senhor Jamais dirá Qualquer coisa Conflitante Com a sua palavra Ele é absolutamente Coerente Mas há aqueles Que podem E conseguem Reproduzir Coisas da palavra De Deus Mas não O Espírito De Deus E aqui O que o Senhor Nos encoraja É de que Precisamos Aprender A reconhecer A sua voz Para que quando Ouçamos algo Precisamos conhecer A palavra Se não tiver De acordo Com a palavra Descarte Mas só Estar De acordo Com a palavra Não é necessariamente A voz do Senhor Precisamos De um passo De um passo além Precisamos Saber se aquela voz Se o timbre Da voz É do Senhor Ou se não é E é assim Que o Novo Testamento Nos ensina Primeiramente Focar no Senhor Aprender Aprender Lá nos Evangelhos Qual é o mover Do Senhor O timbre Da voz Do Senhor Eu lembro sempre Dessa ilustração Querido irmão Ele Usava E ele Contava como Que os peritos Nos Estados Unidos São treinados Para reconhecerem Uma nota De dólar Falsa Então eles passam Por um treinamento Bastante rigoroso Bastante preciso Para reconhecer Nota de dólar Falsa E Em algum momento Da trajetória Ele pergunta Vocês tem alguma ideia De durante o treinamento Dessas pessoas Desses peritos A quantas notas falsas De dólar Eles são expostos E a resposta é Nenhuma Durante seu treinamento Ele somente Tem em mãos Notas verdadeiras Nunca lhes é apresentado Durante o treinamento Uma nota falsa E qual que é a expectativa Com isso Que quando algum dia Passar na mão deles Uma nota falsa Ele olha E fala assim Ixi Tem algo estranho aqui Eu não reconheço Isso aqui não Não sei o que que é Mas está esquisito Irmãos Na vida espiritual Com o Senhor Precisamos chegar A um ponto Parecido com esse Estarmos tão Completamente Envolvidos E absorvidos Pelo Senhor E pela sua pessoa Que quando alguma coisa Não for dele Algo lá no Espírito Vai dizer Não Não é Não há um testemunho interno Não há um amém Que diga É o Senhor Como nesse mesmo evangelho Dissemos ao final dele Quando o Senhor apareceu na praia Foi João que disse É o Senhor Então irmãos É assim que O Senhor nos treina É assim que temos O novo testamento Diante de nós Primeiro o Senhor Na sua pessoa Na sua obra Nas suas palavras No seu mover No seu trato Com aqueles que ele encontrou Isso nos dias da sua carne Depois As coisas que o Senhor Continuou A fazer E ensinar Por meio do seu corpo místico Da igreja Temos isso no livro de Atos E agora sim Chegamos As epístolas Onde temos Com tanta clareza Exposto ali A doutrina E o coração E o coração do Senhor Então que possamos Aprender a A reconhecer A voz do Senhor Ainda mais Nesses dias De tantas vozes Tanta confusão Ligue o rádio Ligue a televisão Vá aqui Vá ali Você ouvirá Tantas coisas E muitas vezes Quem diz Essas coisas Está sempre com Uma Bíblia aberta Não é curioso isso? Mas você ouve E você não tem Um amém Você diz Eu não reconheço A voz do Senhor Talvez você não saiba Se quer dizer porquê Ou explicar Ou argumentar Mas algo lá no seu espírito Não diz Amém É isso que nós Precisamos aprender Aos pés do Senhor Reconhecer a sua voz Para quando alguma coisa Que não for dele Seja em nós mesmos Ouvindo de fora A gente possa dizer Isso aqui não é do Senhor Irmãos, então chegamos A esse conjunto Precioso de livros Que chamamos As epístolas E elas tem Algumas características Muito peculiares Volte para Atos capítulo 16 Oh, perdão Para João capítulo 16 Acho que os irmãos Já perceberam A grande importância Incalculável Desse discurso Desse último discurso Do Senhor E no versículo 25 De João capítulo 16 O Senhor diz Estas coisas Os tenho dito Por meio de figuras Vem a hora Em que não vos falarei Por meio de comparações Mas vos falarei Claramente A respeito do Pai Os irmãos sabem Observando os evangelhos Que uma das características Do ensino do Senhor Era o uso de parábolas Muitas Há muitas parábolas Nos evangelhos E o uso de parábolas É algo Tão característico E peculiar Ao Senhor Claro Temos uma parábola Aqui a colar Em outros lugares Da Bíblia Mas Praticamente Todas Saíram Dos lados Do Senhor E quando passamos As epístolas Não vemos Mais parábolas E ainda Apóstolos E contudo São as palavras Do Senhor E aqui No versículo De João Capítulo 16 O Senhor Mais ou menos Já havia alertado Para isso Ele disse Essas coisas Os tenho dito Por meio de figuras Até ali O Senhor Usava muito Figuras Parábolas Mas vem a hora Seu depois Em que não Vos falarei Por meio De comparações Mas vos falarei Claramente A respeito Do Pai Volte um pouquinho Talvez uma página No capítulo 15 Os últimos dois Versículos Capítulo 15 Versículo 26 Quando porém Vier o Consolador Que eu vos enviarei Da parte do Pai O Espírito Da verdade Que dele Procede Esse dará Testemunho De mim E vós também Testemunhareis Porque estáis Comigo Desde o princípio Essa é a outra Grande realidade Nas epístolas O que vemos Nas epístolas Irmãos É o Espírito Santo Dando testemunho Do Senhor É o Espírito Santo Conduzindo A Cristo Mostrando Cristo As epístolas São o registro Testemunho Escrito Do testemunho Que o Espírito Santo Dá do Senhor Ele glorificaria O Senhor E o fez assim Ele aponta Sempre para o Senhor Por isso que De Gênesis Apocalipse Vemos o Senhor E com tanta clareza O vemos Nas epístolas Ele nas suas Características Na sua obra Nos seus atributos O que ele é Para nós E tantas coisas Assim Esse conjunto De epístolas Ele foi escrito Por um conjunto Não muito grande De pessoas Então Começamos em Romanos Com o apóstolo Paulo Vamos Até Filemon Alguns Até creem Que Hebreus Foi escrito Por Paulo Fica uma Interrogação Tem o escritor Os Hebreus Claro que Todos Esses escritos Inspirados Por Deus Soprados Por Deus Eles tem Como Única Fonte Deus Então Qual que foi O vaso humano Para escrever Este ou aquele livro Já é secundário Passando Hebreus Temos o livro De Tiago Depois As epístolas De Pedro Depois As epístolas De João E depois Judas São essas A diversidade É muito grande Existem epístolas Que foram escritos Para Uma igreja Existem epístolas Escritas Para um conjunto De igrejas Existem epístolas Escritas Para pessoas Em particular Algumas epístolas São corretivas Em particular As primeiras Romanos Coríntios E Gálatas Tem uma carga De correção Importante Depois tem epístolas Com caráter Mais de Exortar De alentar As pessoas De perseverarem No Senhor Depois instruções Específicas Com respeito A como proceder Na igreja Então temos Uma diversidade Muito rica Nas epístolas E contudo Não há qualquer Contradição Nem aqueles Que tentam Achar Contradição Entre o livro Epístolo de Paulo aos Romanos E epístolo de Tiago Nem ali É a contradição Então É verdadeiramente O Espírito Santo Que compõe Esse conjunto De Documentos Que chamamos As epístolas Do novo testamento Muito bem Quando lemos Os evangelhos Observamos Que Não é O objetivo Nos evangelhos De dar Explicações Existem frases Existem declarações Às vezes Muito impressionantes Nos evangelhos Mas se vocês Observarem Não tem explicação É como se a gente Ficasse assim Por que o senhor Quis dizer com isso Por que ele disse isso E não disse aquilo outro Irmãos É porque está No período dos evangelhos Os esclarecimentos As explicações Viriam Depois Assim Aprove a Deus Até porque ele sabia Que naquele momento As pessoas Não estavam Preparadas Para receberem Para entenderem Esses aspectos Da doutrina Porque eu acredito Irmãos Que A doutrina Ao contrário Da lei Do antigo testamento Não era alguma coisa Que viria De fora Para dentro Assim como O senhor Deu a lei As tábuas Da lei Mas precisava Ser algo Forjado Formado Dentro De cada um Exatamente Para que Houvesse esse testemunho De que isso é do senhor Aquilo lá não é Então Precisava As pessoas Precisavam passar Por etapas Na sua vida Caminhar com o senhor Passarem por crises Passarem no cadinho E nesse processo O senhor Ganhar espaço Onde ele pudesse Então Formar De forma mais Ampla A doutrina E é isso Que encontramos Nas epístolas Explicações Ampliações De coisas De sementes Que aparecem Lá nos evangelhos Há quem diga E provavelmente Corretamente Que Todas as doutrinas Que encontrarmos Nas epístolas Tem sua origem Nas palavras Do senhor Jesus Lá nos evangelhos Às vezes É uma origem Rápida Uma menção Breve Uma pequena Semente Mas já está lá Então É um bom exercício Os irmãos Ao lerem As epístolas Do novo testamento Procurarem Imaginar Onde é que eu encontro O paralelo Disso Lá nos evangelhos E ao tentar Fazer isso Então Veremos O novo testamento Como Uma coisa Como um documento E não como Um monte De fragmentos Então Irmãos Esse exercício De voltar sempre As palavras Do senhor E buscarmos As origens Do que encontramos Nos evangelhos Nas epístolas É um Excelente exercício Isso nos obrigará A ver o novo testamento Como um único documento Vamos escolher Um exemplo Dos muitos Que poderíamos Escolher Por exemplo A questão Do perdão De pecados Então Abra comigo Por favor Em Lucas Lucas capítulo 6 Reciclo 37 Lucas 6 37 Não julgueis E não sereis julgados Não condeneis E não sereis condenados Perdoai E sereis Perdoados Este é um exemplo De uma frase Uma declaração Que o senhor faz Sem maiores explicações Perdoai E sereis Perdoados Hoje sabemos Que se temos Perdão É por causa Do sangue Que o senhor Verteu na cruz Por nós Mas não tem Qualquer menção Disso aqui Aqui diz alguma coisa Até muito impressionante Falei Perdoai E sereis Perdoados E a gente Fica às vezes Queimando os miotos Por que? Por que não está o resto? Irmãos Porque aqui o objetivo Não é Explicar A doutrina Do perdão De pecados Passe Uma ou duas páginas No capítulo 7 Do livro de Lucas Agora A conversa Que o senhor Teve Com a mulher Que ungiu seus pés Na casa De Simão Um fariseu Os irmãos Lembram do caso Versículo 47 Explicando Para esse homem E disse Por isso te digo Perdoados Lhes são Os seus Muitos pecados Referindo-se A mulher Porque ela Muito amou Mas aquele A quem pouco Se perdoa Pouco ama Então disse A mulher Perdoados São os teus pecados Impressionante Essas palavras Do senhor E às vezes A gente olha E faz assim Bom, mas Será que é isso mesmo? Será? Por que o senhor Não disse Que Os pecados Dela Estavam perdoados Porque ele Verteria o seu sangue Por ela É por isso Que ele poderia Perdoar pecados Mas Nesse ponto Da história É assim Que o senhor Colocou Então os irmãos Percebem Que precisa Precisa haver um progresso Precisa haver um progresso Precisa haver uma explicação Precisa haver Um outro momento Em que as razões Para o perdão Dos pecados Não sejam explicadas Se os irmãos Se os irmãos voltarem Um pouquinho Para o evangelho De Mateus No capítulo 18 Também com respeito Ao perdão Agora uma parábola Mateus capítulo 18 A assim chamada Parábola do credor Incompassivo Versículo 32 Então o seu senhor Chamando Lhe disse Servo malvado Perdoei-te Aquela dívida Toda Porque me suplicaste Não devias Tu igualmente Compadecer-te Do teu conservo Como também Eu me compadeci De ti Eu te perdoei Você não perdoou Seu conservo Você não devia fazer isso De novo O perdão E de novo Não temos aqui A explicação Do porquê É possível Perdoar pecados Mas também Irmãos O senhor Ele deixou Sementinhas Mais específicas Os irmãos Lembram Quando Aqueles quatro homens Levaram O paralítico Para se encontrar Com o senhor E diz o texto Que Chegando a casa Estava tão cheia Não conseguiram Entrar pela porta Então eles subiram Ao irado ali Fizeram abertura E abaixaram O paralítico Na sua marca Muito bem Todo mundo Impressionado Para ver o que O senhor faria Porque evidentemente Eles O levaram Para ser curado E o senhor E o senhor Em vez de curá-lo Imediatamente Ele disse E o texto diz Vendo-lhes a fé O senhor vê fé A gente não vê fé Mas o senhor vê fé Vendo-lhes a fé Disse o paralítico Os teus pecados Estão perdoados E aí começou A ver murmuração Quem que esse cara Pensa que é Só Deus Pode perdoar pecados O que é verdade Mas então o senhor disse Ora para que saibais Que o filho do homem Tem sobre a terra A autoridade Para perdoar pecados Então disse O paralítico Eu te mando Levanta-te Toma teu leite E vai para tua casa Então o senhor disse Deu um passo além Desses textos Que vimos Ele disse Olha O filho do homem Tem sobre a terra Autoridade Para perdoar pecados Mas também não nos disse O porquê Mas mais Para o finalzinho Do seu Do seu ministério Quando ele celebrou A última ceia No capítulo 26 Abra comigo Mateus capítulo 26 Aí ele começou A entrar mais fundo Nessa questão Capítulo 26 Versículo 26 Enquanto comiam Tomou Jesus um pão E abençoando-o O partiu E o deu aos discípulos Dizendo Tomai Comei Isto é meu corpo A seguir Tomou um cálice E tendo dado graças O deu aos discípulos Dizendo Bebei dele todos Porque isto É o meu sangue O sangue Da nova aliança Derramado Em favor de muitos Para a remissão De pecados Agora sim O senhor começou a dizer Olha A remissão de pecados Ela é possível Por causa do sangue Que ele verteria Mas isto aqui Aconteceu Provavelmente Sei lá Doze horas Antes dele ir para a cruz Já estava no finalzinho Então ele começou A abrir um pouco mais Descortinar um pouco mais A doutrina Do perdão E quanto Assunto A respeito disso Temos nas epístolas Apenas dois versículos Irmãos Para ilustrar Efésios capítulo 1 Versículo 7 Falando do amado No qual temos A redenção Pelo seu sangue A remissão Dos pecados Segundo A riqueza Da sua graça Aqui temos Não apenas A menção do sangue Temos a menção Da riqueza Da sua graça Irmãos Já parou para pensar O porquê Que somos perdoados Claro O preço A ser pago Necessário Para que Deus O Deus justo Pudesse justificar O pecador O derramamento De sangue Do filho de Deus Mas somos Perdoados Por causa Da riqueza Da sua graça Não por qualquer Outra coisa Ainda que o arrependimento Seja importante O Senhor nos perdoa Não porque nós Nos arrependamos Não porque nós Reconheçamos Ainda que isso Seja importante Não porque nós Confessemos Os nossos pecados Ainda que isso Seja necessário Mas somos Perdoados Por causa Da riqueza Da sua graça Graça Sobre graça Sobre graça Ele nos perdoa Mas para que um Deus Justo e Santo Pudesse perdoar O pecador O castigo do pecado Precisava ser executado E ele o executou Na pessoa Do seu amado filho Passem umas páginas Capítulo 4 Do livro de Efésios O segundo E último exemplo Nesse ponto Versículo 32 O último versículo Do capítulo Antes Sede uns Para com os outros Benignos Compassivos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Deus Em Cristo Os perdoou Irmãos Percebem a conexão Desses versículos Com as sementinhas Plantadas pelo Senhor Lá nos evangelhos Assim São todas as doutrinas Que encontramos Nas epístolas Então faça Esse exercício Procure sempre A origem Lá no Senhor Para entender O contexto Para entender Qual era o coração Do Senhor Ao falar daquele assunto Uma expansão Importante Que encontramos Nas epístolas Quando comparadas Aos evangelhos E para motivar isso Vamos voltar a João Capítulo 14 Agora Ainda aquele Discurso O último discurso Do Senhor João capítulo 14 Versículo 20 Naquele dia E observe que O contexto É O receber O Espírito Santo Que ele rogaria ao Pai Então naquele dia O dia A época Em que o Espírito Santo Fosse concedido Vós conhecereis Que eu estou Em meu Pai E vós em mim E eu Em vós Irmãos Esse versículo Diz algo muito Impressionante Diz que naquele dia Com a ajuda Do Espírito Santo Eles conheceriam E esse conhecimento Não conhecimento Intelectual Conceitual Mas experimental Da união Do Senhor Com o Pai De nós Com o Senhor União Com Cristo Se tivéssemos Que talvez Resumir o grande Assunto Das epístolas Como é que faríamos Isso Tem tanta coisa Ali É um mundo Não é Mas se tivéssemos Que colocar Talvez Uma frase Essa Essa serve União Com Cristo Nas epístolas Existe um Pressuposto De que aqueles Que leem As epístolas Aqueles para quem Elas foram enviadas Estavam Em Cristo Sabe por quê? Porque somente Em Cristo Pela vida De Cristo É que aquilo Que aparece Nas epístolas Consegue ser vivido Tente fazer isso De si mesmo E será Um fracasso Atrás do outro Então implícito Naquele conjunto De epístolas Está o fato De que quem recebe Quem vai ler Essa epístola Está em Cristo E se a pessoa Lançar a mão Da vida De Cristo Nele Que é a vida Do Espírito Santo Ele pode sim Se submeter A Deus Isso é fiel O que está escrito Nas epístolas Escrevendo aos coríntios O apóstolo Disse Vós sois dele Cristo Jesus O qual se tornou Da parte de Deus Para eles Ele havia se tornado Sabedoria Justiça Santificação E redenção E escrevendo a respeito Desse Desse versículo Esse irmão Das palestras O tal do Bernard Disse Isto não é A declaração De uma doutrina Isso é O resumo De uma vida Isso não é A declaração De uma doutrina Isso é O resumo De uma vida Assim tem que ser A nossa vida Resumida Cristo Em nós Um dos grandes temas Dos evangelhos É a salvação A salvação Em Cristo Jesus O Senhor Curava Perdoava Pecados Fazia Tudo que Ele Faria E faz No âmbito espiritual Ele fez De forma visível No âmbito físico E a salvação E a salvação Que esse grande assunto O grande tema Dos evangelhos Ele é Tão confirmado E tão claramente Exposto Ao longo de todos As epístolas Mas nas epístolas Vemos que há Um passo Adicional Somos salvos Não apenas Pela morte Do Senhor Aliás Pela morte Deles Fomos reconciliados A Deus Mas a salvação Ela é muito Mais ampla E precisamos Experimentar Que somos salvos Pela sua vida E essa vida Ela nos foi dada No Espírito Santo E um dos aspectos Da salvação Que ganham Uma amplidão Nas epístolas É A união Com Cristo Então mencionamos Esse texto Em Primeiros Coríntios Temos também Textos importantes Em Romanos Abra comigo O capítulo 8 De Epístolas Romanos Versículo 9 Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Se de fato O Espírito de Deus Habita em vós E se alguém Não tem o Espírito De Cristo Esse tal Não é dele Aos Coríntios Depois no capítulo 6 Paulo Lembra aqueles irmãos Acaso não sabeis Que o vosso corpo É santuário Do Espírito Santo Que habita em vós O qual recebestes Da parte de Deus E que não sois De vós mesmos E em Gálatas Paulo disse Já não sou eu Quem vive Mas Cristo vive em mim Então irmãos Essa consciência Do Espírito De habitação Do Senhor Jesus Na pessoa do Espírito Habitar em nós É um aspecto Importante Da salvação Que encontramos Nas Epístolas União Com Cristo Outro aspecto Importante Que é um desenvolvimento Disso Que o Senhor Plantou a sementinha Lá nos Evangelhos É a nossa relação Com Deus Como Pai Faça uma revisão Breve E rápida Na sua mente Do Antigo Testamento E ali A relação Que o povo Tinha com Deus Era Era o povo E Deus Ali Deus É Deus Todo-Poderoso É o Deus Jeová Deus da Aliança É o Altíssimo Mas não encontramos Esse conceito Do povo Chamando a Deus De Pai No Antigo Testamento Foi o Senhor Que começou A plantar Essa sementinha E ele o fez Muito Logo no início Do seu ministério Então por exemplo Lá no Sermão do Monte Fala assim Ora em secreto E o vosso Pai Que vem secreto Te recompensará Sede perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Quando orartes Orares assim Pai nosso Que estás no céu Foi o Senhor Que começou A plantar Essa sementinha Da relação nossa Como filhos De Deus E essa relação De Pai e Filho Tem a sua origem Em Deus Pai E Deus Filho Já observou Quais foram As primeiras Palavras De Deus Registradas No Novo Testamento O Novo Testamento Começa com o mover De Deus Para cima e para baixo E ele Falando Por intermédio Dos seus mensageiros Os anjos Com Maria Com José Mas a primeira menção Em que temos Da voz de Deus Foi no batismo Do Senhor E ali diz Que abriu o céu E se ouviu uma voz Que disse Este é meu Filho Em quem tenho Meu prazer Em quem me compraso E quais foram As primeiras Palavras Registradas Do Senhor Jesus No Novo Testamento Ainda moço Talvez por volta Dos 12 anos De idade Quando Ele ficou Para trás Os pais Voltavam para Nazaré Ele ficou em Jerusalém Depois os pais Sentiram falta dele Voltaram O encontraram Entre os doutores E o Senhor disse Por que me procuravas Não sabias Que me cabia Estar na casa Do meu pai Irmãos Na primeira menção Das palavras De Deus No Novo Testamento Ele fala Do seu filho Nas primeiras Palavras Registradas Do Senhor No Novo Testamento Ele diz Do seu pai Essa é a relação Eterna Entre eles E a essa relação A essa comunhão Nós fomos chamados Por isso O Senhor Uma vez ressurreto Quando encontrou com Maria Naquela manhã Ali do lado Do sepulcro Ele disse a Maria Maria não me detenhas Porque eu ainda Não subi para o meu pai Mas ide Ide avisar Aos meus irmãos Que eu subo Para o meu Deus E o seu Deus Para o meu pai E o seu pai Então irmãos Essa questão Da paternidade De Deus Nós filhos De Deus É uma expansão Uma abrangência Um progresso Se é que a gente Pode dizer assim Tão importante E ele é tão Fortemente colocado Nas epístolas Abra comigo Abra comigo por favor Em Gálatas Um texto Que o irmão Nos lembrou Ontem à noite Gálatas Capítulo 4 Vindo porém A plenitude do tempo Deus enviou O seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Para resgatar Os que estavam Sob a lei Afim de que Recebêssemos Adoção De filhos Então vemos Que Aqui temos Essa expansão Na questão Da filiação Que começou Lá nos evangelhos Mas existe Uma progressão Importante Que aparece Quase que Exclusivamente Nas epístolas Porque não poderia Acontecer antes Que é a consciência Da filiação Uma coisa É alguém dizer Olha O fulano É filho do ciclano Outra coisa É alguém se sentir Filho E se você Continuar lendo Esse texto Fala assim E porque Vós sois filhos Versículo 6 Do capítulo 4 De Gálatas E porque Vós sois filhos Enviou Deus Ao nosso coração O espírito Do seu filho Que clama Aba Pai Então em nós Existe o espírito De Deus Que se refere A Deus Como pai E escrevendo Os romanos Paulo diz Que o próprio Espírito Testifica Em nosso espírito Que somos Filhos de Deus Então não apenas Salvação Mas Filiação E não apenas Filiação Mas consciência De filiação Quando o Senhor Disse Lá em João Capítulo 14 Versículo 20 Que naquele dia Vós conhecereis Que eu estou no Pai E vós em mim E eu em vós Esse conhecer Essa consciência Lá no espírito Aquele Testificar Então vemos Irmãos Como que os temas Nascem no evangelho E vem crescendo 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 E aqui nas epístolas Tem a sua plenitude Se é assim que podemos dizer Muito bem Então esse conjunto De epístolas Que começa Com Romanos Termina Com Judas Romanos Assim como Mateus É a conexão Histórica É o elo Histórico Entre o Antigo Testamento E o Novo Testamento O livro de Romanos É o elo Doutrinário Entre o Antigo Testamento E o Novo Testamento Entre o Antigo Testamento E as epístolas Observe o início Da epístola aos romanos A ênfase na lei Paulo argumentando Com respeito a lei Para chegar ao ponto E dizer Olha Pela lei Não tem jeito Todos pecaram E carecem Da glória de Deus Nos evangelhos As declarações Do Senhor Elas não tem Um tom Conclusivo Muito antes Pelo contrário Na conclusão Do seu ministério Sei que a gente Pode dizer assim Nos diz a sua carne Ele disse Venho depois Importa-vos Que eu vá Tenho por vir O Espírito Santo Vem Naquele dia Sabereis Agora Vamos observar Como que termina Esse conjunto De epístolas Pule lá Para Judas Judas O versículo 3 Diz Amados Quando empregava Toda diligência Em escrever-vos Acerca da nossa Comum salvação Foi que me senti Obrigado A corresponder-me Convosco Exortando-vos A batalhar Diligentemente Pela fé Que uma vez Por todas Foi entregue Aos santos Existem traduções Que diz Uma vez Foi entregue Aos santos Mas o sentido É mesmo Uma vez Por todas Não é uma vez Aconteceu E pode acontecer De novo Não É uma vez Por todas Não haverá Uma nova fé Essa é a fé Esse é um versículo De conclusão De fechamento A fé Foi entregue De uma vez Por todas Não encontramos Esse tipo De declaração Nos evangelhos É assim Em que Esse conjunto De epístolas Termina E em particular Versículos 24 e 25 Observe Que forma Maravilhosa De concluir Esse conjunto De Epístolas Ora Aquele que é poderoso Para vos guardar De tropeços E para vos apresentar Com exultação Imaculados Diante da sua glória A único Deus Nosso salvador Mediante Jesus Cristo Senhor nosso Glória Majestade Império E soberania Antes de todas As eras E agora E por todos Os séculos Amém Irmãos Se tivesse cabido Ao homem Encerrar Esses epístolas Certamente Não seria assim Possivelmente Ia chegar no final Com As últimas Recomendações Né As últimas Advertências Olha Olha Lembra Cuidado Cuidado Veja Tente Faça Olha como termina Fale Olha Aquele que é poderoso Você não é poderoso Para fazer qualquer coisa Que está nas epístolas Para entender e ver qualquer coisa Que está nas epístolas Você não pode Você não consegue Só a vida de Cristo Consegue Como um querido irmão Costuma dizer Só a vida de Cristo É capaz de viver a vida cristã Não é? Sim Parece óbvio Mas é uma grande verdade Não tente viver a vida cristã Pelos seus mecanismos Meios Forças Nós não conseguimos Não conseguimos E esse texto termina Esse conjunto de epístolas Dizendo Aquele que é poderoso Para vos guardar De tropeços E vos apresentar Com exultação Imaculados Irmãos Isso vai muito além Da nossa imaginação Mas ele é poderoso É assim que olhamos Para as epístolas Olhamos para as epístolas Olhamos para o Senhor Para o Senhor Tu és poderoso Eu não consigo Mas o Senhor é poderoso Chegamos então Ao apocalipse Já o As epístolas Algumas delas Já vão apontando Para o apocalipse Alguns entendem que As epístolas Os de Salonicenses Segunda Pedro As epístolas de João Judas São prelúdios Ao apocalipse O apocalipse Ele é muito único Muito singular Nesse aspecto Aqui encontramos A doutrina Da consumação A consumação Deste século Como que Dê a prove A Deus Encerrar Esta era Em que vivemos Abre apocalipse Capítulo 1 Vamos ler a partir Do versículo 4 João As sete igrejas Que se encontram Na Ásia Graça e paz A vós outros Da parte Daquele Que é Que era E que há De vir Da parte Dos sete espíritos Que se acham Diante do trono E da parte De Jesus Cristo A fiel testemunha Primogênito Dos mortos E soberano Dos reis da terra Aquele que nos ama E pelo seu sangue Nos libertou Dos nossos pecados E nos constituiu Reino sacerdotes Para o seu Deus e Pai A ele A glória e o domínio Pelos séculos Dos séculos Amém Irmãos Esse versículo Ele conecta O apocalipse Que termina Com os séculos Dos séculos Aos evangelhos Onde vemos Que o Senhor É aquele Que pelo Seu sangue Nos libertou Dos nossos pecados Então o apocalipse Não é uma coisa Alheia Ao resto Ele Vem na sequência O fim Desse livro A Revelação Da palavra de Deus Ela se consuma Na visão Descrita No capítulo 21 Abra comigo Por favor Nós vamos ler Apenas Um versículo Versículo 2 Do capítulo 21 Vi Vi também Vi também A cidade Santa A nova Jerusalém Que descia Do céu Da parte De Deus Ataviada Como noiva Adornada Para seu esposo Essa é a última vez Que João Utiliza Essa expressão Vi Depois no início Do capítulo 22 A ele foi mostrado O rio Da água Da vida Mas a última vez Que ele diz Vi É nesse capítulo 21 E o que ele viu Foi a nova Jerusalém O que ele viu Foi a noiva Do corneiro Eu não sei Mas às vezes A gente tem a impressão De que O novo testamento Sem o livro de apocalipse Estava bom O livro de apocalipse É um livro De curiosidades Futuras Irmãos longe disso Como precisamos Para o nosso encorajamento Saber como que termina Essa história E saber que no final O Senhor Terá Seu propósito Ele terá Sua noiva E quando olhamos Para os aspectos Dessa cidade Vemos Cristo Aquilo que é Peculiar a ele Nada nosso A igreja é Cristo E um aspecto Tão Tão importante É a menção De que é uma cidade Se os irmãos Rastrearem O uso Dessa palavra Ao longo da Bíblia É muito curioso Primeira vez que aparece Aparece em Gênesis Capítulo 4 Quando fala que Caim Depois de ter matado Abel Ele coabitou Com a sua esposa Teve um filho E lá diz que ele edificou Uma cidade E lhe deu o nome Seu filho Enoque Então Começa uma cidade Mas uma cidade Começa toda errada Pelo primeiro homicida Ele edificou Depois Uma cidade Uma cidade Que Deus É o arquiteto Ou seja Ele planeja Ele decide E ele executa E essa cidade Irmãos É a cidade Que aparece aqui Nessa última visão Alguém já disse Alguém já disse Coletiva Coletiva É ele E a sua noiva E esse progresso Que vemos Agora Pegando do Apocalipse Olhando para trás Tantas coisas Fazem tanto sentido Mas mesmo no Apocalipse Precisamos voltar Lá nas palavras Do Senhor E reconhecer Quais foram as coisas As sementinhas Que o Senhor já plantou Lá nos evangelhos Há quem diga Que o livro de Apocalipse Precisa ser lido Tendo como pano de fundo O sermão profético Do Senhor Em Mateus 24 e 25 Quando João Batista Disse que A noiva É do noivo O amigo do noivo Ao ouvir a voz Do noivo Se alegra Mas a noiva É do noivo Então essas sementinhas Estão lá nos evangelhos Elas remetem A essas realidades Que vemos Descritas de maneira Tão Ampla Tão Tão bonita Aqui Ao final do livro De Apocalipse Precisamos concluir Para isso Quero convidar os irmãos Abrir no Salmo Salmo de número 12 Versículo 6 As palavras do Senhor São palavras puras Prata refinada Em cadinho de barro Depurada sete vezes Observe bem esse texto As palavras do Senhor São palavras puras Prata refinada Em cadinho de barro Depurada sete vezes Irmãos A palavra do Senhor Assim como o Senhor Absolutamente perfeito Absolutamente puro Desde a eternidade passada Até a eternidade futura Não tem qualquer necessidade de melhoria De correção De acerto De ajuste Contudo esse versículo diz Que é um processo de refino E que esse processo Precisa ser completo Aqui mencionado Pelas sete vezes Ora Se a palavra do Senhor É sempre pura Como que você purifica O que é puro Para que refinar O que é puro Irmãos Eu acho que A chave Está nessa Pequena frase Ela é refinada Em Cadinho De barro Pergunta Quem são os cadinhos de barro? Quem são os vasos De barro Que não tem Em si valor Mas cujo valor Está naquilo Que é depositado neles Acaso não somos nós? É isso que Paulo nos diz Em 2 Coríntios Então irmãos O que eu creio Que esse versículo nos diz É que a palavra do Senhor É em nós A nossa compreensão da palavra A nossa experiência na palavra A nossa interpretação da palavra Essa não é perfeita Essa não é pura Essa não é inerrante A palavra é O nosso entendimento dela É que não é E é isso que precisa ser refinado E é isso que precisa ser depurado sete vezes E é depurado Num cadinho Eu não preciso falar A respeito disso O irmão já tem Nos abençoado tanto com Com essa visão Mas lembre do livro de Atos Lembre do processo Que Deus utilizou ao longo da história Para alcançar o seu propósito E nos dar o que temos hoje A título de Novo Testamento Aquilo foi refinado em meio a muita dificuldade Em meio a muita bênção também Esse é o caminho do Senhor Nós precisamos Que a palavra de Deus Em nós Seja refinada Precisamos também Assim como A doutrina ao longo do Novo Testamento Foi sendo Alargada Uma sementinha aqui Outra ali Depois Aquilo amplia e amplia E até ser dia perfeito Assim tem que ser conosco também Às vezes olhamos Para a nossa condição na palavra E achamos que Progredimos tão pouco E possivelmente seja verdade Como precisamos estar aos pés do Senhor E pedir que Ele alargue Que a doutrina cresça Que a palavra de Deus Ganhe espaço Que a doutrina em nós A sã doutrina Possa alcançar aquilo que Deus Deseja que alcance E o contexto É esse cadinho Que aparece aqui Em Salmos Capítulo 12 Versículo 6 Os irmãos lembram que Comecei dizendo Que meu objetivo Era um dois Um deles Encorajar os irmãos A olharem para o Novo Testamento Como um todo Às vezes a gente fica Tão preso Numa parte aqui Outra ali Amém Algumas partes Nós vamos Dar uma atenção especial sim Mas não deixe de olhar Isso como um todo Veja No Novo Testamento E depois E depois quem sabe Toda palavra de Deus Toda Bíblia O projeto De Deus A mão soberana De Deus No todo E o segundo objetivo Era perceber que Assim como Ao longo do Novo Testamento A doutrina Ela vai não crescendo Tem que ser Assim também Em nós E o processo Os irmãos já sabem Qual é Amém Amém Vamos orar Somos gratos a Ti Senhor Porque o Senhor É aquele que é poderoso Senhor para nos livrar De tropeços O Senhor é poderoso Para nos apresentar Com exultação Imaculados Diante de Ti Mesmo Senhor Essa é a nossa confiança Como Te pedimos Que o Senhor Sopre na Tua Palavra Sopre Nela Em nós Senhor Nós Te damos graças E Te bendizemos Nos colocamos Em Tuas mãos Pedindo que o Senhor Produza em nós O fruto Que O Senhor Determinou Que a Tua Palavra Produzisse Nós Nos encomendamos A Ti Com alegria Com gratidão Com confiança Em nome de Jesus Amém